E aí pessoal, tudo bom? Está começando mais um ESC Canal JMS. Aquele vídeo onde eu respondo as perguntas que vocês deixam lá na minha página do Facebook, facebook.com.br canal JMS. Se você ainda não me segue por lá, olha, dá uma olhadinha na página, curte a página e não esquece de mandar sua pergunta na próxima semana para você participar desse quadro, hein? Agora, se você é novo por aqui, acabou de chegar, olha, aqui tem vídeo sobre tecnologia todos os dias. Então, clica no canal, se inscreve, se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e deixar também a sua pergunta se não responder por lá. Deixa aqui embaixo na caixinha de comentários desse vídeo porque eu respondo para você. E gente, olha, o ESC Canal JMS de hoje está recheado de perguntas sobre Android e iPhone. Então, como vocês viram no título, eu vou fazer meio que uma batalha entre os dois sistemas operacionais. É claro, respondendo as perguntas de vocês. Então, vamos para o vídeo de hoje. Mas a primeira pergunta que eu recebi, e a mais curtida, foi do Rafael Marinho Stork, que foi a seguinte, ESC Canal JMS Jefferson, meu celular caiu no chão e parou o touch screen. O que eu faço? Tem conserto? Olha, Rafael, sim. É uma ótima pergunta, como sempre. Tem conserto? Inclusive, eu gravei um vídeo trocando a tela touch do meu aparelho, de um aparelho que eu uso para teste. Então, vocês podem sim dar uma olhadinha nesse vídeo, vai ficar aqui na descrição. Se a tela touch parou, se ela trincou, se causou algum problema, só abrindo mesmo para ver. Mas se ela estiver realmente quebrada, olha, só trocando, você pode comprar uma tela touch nova e trocar ou pedir para alguém fazer isso. Já que o procedimento não é tão simples assim. Vocês podem conferir no vídeo, está na descrição, tá? Onde eu mostro como foi que eu fiz para trocar a tela. E olha, ficou tudo perfeitamente. Troquei de dois aparelhos. E, gente, olha, o Adailton Oliveira mandou uma pergunta também bem interessante. Que eu já respondi para alguns de vocês em algumas perguntas, mas sempre eu acho que surge essa dúvida, não é? Então, foi a seguinte, Jefferson, você acha melhor ter o CM Security e malwarebytes instalados no celular? Qual a sua opinião sobre isso, se deve deixar apenas um instalado? Manda um salve para a galera de Caturama, na Bahia. Olha, Adailton, salve aí para a galera de Caturama, na Bahia. E, gente, muito obrigado por terem participado da última live, que foi super legal. Deu para conversar bastante, muita gente assistiu, eu fiquei super feliz com isso. Lembra, tem lives todos os sábados aqui no canal, às 20 horas. Mas, olha, respondendo sua pergunta, CM Security, um antivírus, malwarebytes, um anti-malware. Olha, gente, não há problema em você ter otimizadores junto com o antivírus em seu aparelho. Vocês podem usar normalmente, o que você não pode é instalar dois antivírus, porque aí um vai conflitar com o outro. Quer um exemplo? Safe, CM Security, ou seja, escolhe um. São dois antivírus. Agora, utilizar em conjunto, malwarebytes, o Clean Master, não há problema. Você teria um otimizador, um anti-malware e um antivírus. Dá para rodar. Agora, cuidado que muitas das vezes, esses apps ficam consumindo muita memória RAM. E daí você pode ter problema de lentidão no aparelho. O melhor é testar, mas não há problema em usar em conjunto. O Ezio mandou uma pergunta também, que foi sobre o Android. Que foi o seguinte, meu celular está super infectado com vírus e não tem como remover. Já tentei com hard reset, mas continuavam os vírus e não são apps da Play Store. São apps do sistema. Sabe aqueles apps que não tem como desinstalar? A pergunta dele é um pouquinho grande, então, resumi. Ele também perguntou sobre os apps que se instalam sozinhos. Às vezes, você está navegando e o celular insiste em baixar algum aplicativo. Olha, gente, tem jeito sim. Eu já falei sobre isso também em outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição. Se vocês andam com esse problema de aplicativos que estão se instalando, ou se auto-instalando em seu aparelho, dá uma olhadinha no vídeo que vai ficar na descrição, que falou especificamente sobre isso para o Android. E se ficar alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Mas, Ezio, tem jeito sim. Às vezes, esses aplicativos vão para o backup, na verdade, de sua conta Google. Quando você restaura para o padrão de fábrica, eles somem, tá? De verdade. Mas, assim que você volta a introduzir o seu e-mail e senha, eles voltam a ser instalados porque estão no backup de sua conta Google. É bem simples. A Daio, você usa uma outra conta Google, na verdade. Mas, se não quiser perder a anterior, desmarca o backup antes de fazer o hard reset. Exclui tudo o que tem lá. Aí sim, você volta, olha, a usar a sua conta sem problema. O Fernando Luiz, ele perguntou o seguinte... Olha, Jefferson, tudo bem? Bom, eu estou querendo comprar um iPhone da Apple para mim. Mas, eu tenho uma dúvida. Queria que você tirasse essa dúvida para mim. É verdade que o iPhone não pega vírus de jeito nenhum? Porque muitas pessoas falam isso para mim. Que a Apple tem uma segurança bem avançada. Gostaria muito de saber se isso é verdade mesmo. Valeu. Abração. Fernando Luiz, olha, a Apple tem uma segurança tão boa quanto o Android. Mas, aí, você pode perguntar o porquê existem tantos vírus para o Android. Aliás, cabe uma outra pergunta aqui. O Android pega vírus de verdade? E, gente, a resposta para ambas as perguntas são sim. Tanto o Android que tem o kernel baseado no Linux. Que dizem que não pega vírus. Mas, olha, pega sim. Aliás, isso dá um outro vídeo, hein? O tema é bem complexo e eu tenho que explicar para vocês o... Na verdade, a razão disso, tá? Então, aguardem que eu vou falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo. Mas, olha, sistema Android, iOS, pegam vírus sim, gente. Em modalidades diferentes. Isso porque, gente, olha, se você tem um aparelho Android, você acabou de comprar... Como eu fiz esse aparelho, Moto G4? Eu tenho um Android, eu não fiz root nesse aparelho. Aliás, nós vamos falar sobre root daqui a pouquinho. Eu só baixo apps da Play Store. Eu não dou permissões a aplicativos de gerenciarem as minhas contas. Isso também eu vou falar em outro vídeo de permissões de aplicativos. Então, gente, sério, você não tem como pegar vírus em seu Android. Vírus, não. Você pode pegar o malware, mas não o vírus. A mesma coisa vale para o iOS. Ele é seguro? Sim, ele tem uma segurança muito boa. Sim, tem. Mac pega vírus? Sim, também existe vírus para o Mac. Então, você pode ter esse problema no Android ou no iPhone. Vai depender do seu uso. Muito mais de quem utiliza e dos apps que você baixa. Então, olha, fica ligado porque se você comprar um iPhone, você pode ter problemas do mesmo jeito do Android. Basta você ter cuidado no que você faz. Quais apps que você instala. E das permissões que você dá para o seu aparelho. Então, gente, é só tomar cuidado. Mas, olha, anota aí. Me cobra esse vídeo porque eu vou fazer um vídeo mostrando quais as medidas de segurança que você pode tomar. Tanto no Android quanto no iOS para ficar livre de vírus. Principalmente na hora de baixar apps. Que é por essa porta que eles entram. O Leonardo Rocha fez uma pergunta super legal também, olha. Jefferson, esses apps e sites que baixam vídeos e músicas, eles têm permissão? E se tiver, me informe um app ou site seguro para baixar vídeos e músicas. Valeu e parabéns pelo canal, Leonardo. Olha só. Permissão, cara. A maioria deles não tem. Sites que têm permissões de baixar vídeos, músicas. Olha, honestamente, são poucos. E mais aqueles conhecidos que são pagos, como Spotify, o YouTube Ready, a versão do aplicativo do YouTube. Que permite você baixar vídeos do YouTube para assistir depois offline. Eu posso encaixar o Deezer, eu posso encaixar vários outros apps de streaming. Que você pode sim assistir, tanto vídeos quanto músicas, de maneira segura. Mas esses outros, olha, não têm permissão. E além disso, a maior parte deles não vem com vírus, mas vem com malwares embutidos. E aliás, é sobre isso que eu vou falar no vídeo sobre aplicativos. Segurança de aplicativos. O Fernando Luiz mandou uma pergunta que foi a seguinte. Gostaria de saber quais as vantagens e desvantagens de um iPhone. Isso se encaixa na mesma batalha Android versus iPhone. Gente, olha, eu vou ser bem sincero com vocês. O iPhone é um aparelho muito bom. Tem um hardware muito bom. Assim como muitos aparelhos com Android. Qual o problema quanto a isso? Quando você compra um aparelho com Android, normalmente ele é mais barato do que um iPhone, não é? Então, olha, isso vai das fabricantes. Às vezes você compra aparelhos com Android bem mais baratos. E olha, vale a pena? Será que vale a pena? Se você comprar um aparelho com Android na mesma faixa de preço de um iOS, de um iPhone. Talvez ele seja tão bom ou até melhor do que ele. Ou até mais seguro do que ele. O problema, gente, é que as fabricantes, olha, encheram de aparelhos com Android. Muitas delas não atualizam, como vocês sabem. Os usuários costumam utilizar muito mais o Android do que o iOS. E às vezes não tem tanta informação, digamos assim, para utilizar uma marca do que outra. Então, olha, terminam sofrendo com isso. Vantagens de ter um iPhone. Status. Aliás, a marca é status. Normalmente quando você vê alguém, olha, tirando uma foto no espelho com a maçãzinha aqui e publica, você... Oh, tem um iPhone. Status. É outro motivo que encarece a marca. Mas ninguém faz a mesma coisa quando eu estou tirando uma foto, por exemplo, com o meu Android. Mesmo que ele custe o mesmo que um iPhone. Vantagens. Você está gastando muito, então você vai comprar um bom hardware. Principalmente para a última versão do aparelho. E por isso ele é mais rápido. E por isso ele é mais legal. Ele é mais bonito do que muitos aparelhos com Android que estão no mercado. Agora, se você escolher um bom aparelho com Android, olha, a comparação tem que ser feita igualmente. Aí vai mais de preferência. O Estevinho Pedroso perguntou o seguinte. Jefferson, tem um Galaxy J5 com 3 meses de uso e quero fazer root nele. Será que é muito cedo ainda? Como fazer root no aparelho? Abraço, manda um salve. KKK. Estevinho, olha, muito cedo. Isso cabe a uma pergunta. É necessário você fazer root realmente em seu aparelho? Para que você precisa fazer o root em seu aparelho? Root é você dar permissões de super usuário ao seu aparelho. E muitos apps vão explorar isso, hein? E talvez nisso você ganhe vírus, você ganhe problemas, você ganhe falta de atualização. Olha, gente. Root. Só se você souber o que está fazendo e se você tiver realmente necessidade disso. Se não, não mexe. Deixa como está. A não ser que você seja um usuário mais avançado, saiba o que está fazendo, queira instalar uma ROM customizada. Eu gravei um vídeo sobre como fazer root super simples, está na descrição também. Para o Samsung, lembra, precisa do cais instalado no computador para o Motorola, precisa do bootloader desbloqueado. Assim como se pode, por exemplo, fazer o jailbreak no iOS. Mas você precisa disso? Sério? Ou você quer simplesmente fazer porque todo mundo está fazendo? Então olha, responda essas perguntas. Mesmo assim você quiser, tudo bem, faz. Se não, não vale a pena. Lu Lima. Ela mandou uma seguinte pergunta. Olá, Jefferson. Como faço para instalar uma ROM mais recente em meu Samsung que não atualiza nem por reza? Olha, Lu. É o que eu falei sobre marcas. Se determinadas marcas não atualizam... Gente, quando for comprar um aparelho, consulta a lista de marcas que costumam atualizar. Se não atualiza, aí sim, você pode fazer root, procurar uma ROM customizada e instalar em seu aparelho. O vídeo está na descrição, tá louco. Jefferson Rocha. Jefferson, depois dessa atualização do Android, o celular fica travando demais. Quando desliga, ele não abre novamente e leva várias horas para fazer isso. O que fazer? Olha, cara. Pode ser que essa versão do Android seja um pouquinho pesada para o seu aparelho. Você pode fazer um downgrade, voltar à versão anterior ou baixar a ROM original de fábrica e reinstalar nele. Resolve o problema. A Jessica Menezes mandou a última pergunta do ESC Canal JMS de hoje que foi a seguinte. Jefferson. Meu celular Galaxy J5 atualizou o software e percebi que a bateria está descarregando muito rápido. O que será que pode ser? Por favor, me dá dicas de apps para duração de bateria. Valeu e beijos. Jessica, beijo para você. Olha, Jessica. Apps para fazer a bateria durar mais. Não tem. Você pode instalar o Greenify e ele vai te ajudar a identificar apps que consomem muito. Você pode assistir o outro vídeo que eu vou deixar na descrição. Vou deixar passando no card com dicas para fazer sua bateria durar mais. Onde você pode fazer algumas mudanças em seu aparelho e aí sim ganhar mais tempo de vida útil. Mas olha, o problema pode ser o mesmo. A nova versão pode não ser tão adequada ao seu aparelho. Ou mesmo algum aplicativo pode estar drenando sua bateria. Verifica a lista de aplicativos que você tem instalado. Desinstalar algum que esteja consumindo mais bateria. E segue as dicas do vídeo que eu deixei passando no card e podem te ajudar. Agora olha gente, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda sobre as perguntas que eu respondi, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. Se alguma pergunta não foi respondida, deixa também nos comentários. E a gente se vê então amanhã no próximo vídeo, combinado? Eu espero que as perguntas e as respostas tenham sido úteis para vocês. E que vocês possam comentar o que vocês acharam desse Esque Canal JMS de hoje. E a gente se vê então amanhã. Até logo então, um grande abraço, super beijo e tchau.